Bom, temos? Temos! Até um ano atrás, minha vida era super normal. Eu morava no melhor lugar do mundo. O Brooklyn. É nóis! Meus pais eram legais e gostavam muito de ciência e super-heróis. Mas tudo mudou quando meu pai foi morto no atentado à prefeitura. Foi difícil aceitar a morte dele. Mas o Peter Parker e a tia May me deram apoio. E o Spider-Man também. Que depois eu descobri que era o Pete. Doideira, né? Aí quando a crise do bafo do diabo começou, a coisa ficou tensa. Parecia que todos os inimigos do Spider-Man estavam à solta. Eu fiz minha parte pra ajudar ele. Depois disso tudo, acredite ou não, uma aranha me mordeu. E eu comecei a mudar. Eu não quis preocupar minha mãe, então falei com o Pete. Agora, somos Spider-Manos oficiais. Spider-Manos. Eu tô me treinando e eu tô ficando muito bom no lance de balançar com a teia. Eu ainda tô aprendendo a conciliar isso com o resto da minha vida. Escola, amigos, casa nova. Eu mudei pro Harlem faz pouco tempo. Mas tem uma coisa. Eu não vejo a hora de saber o que vem por aí. Muito foda. Eu nem avisei na Twitch, não, com o meu nome, no Instagram. Novo jogo, né? Agora, olha lá. E aí? E aí? E aí? Eu vou no Incrível, mano. Foda-se. Cadê o subzinho? Keyla, obrigada pelo sub. Laurinha Artes, muito obrigada por ter dado o sub. De presente pra Gil Macedo. Que linda amizade de vocês. Alexandra, muito obrigada por ter renovado o sub. 34 meses. Que isso? Uma coisa linda como você tá. Obrigada por ser incrível, Alexandra. Eu que agradeço. Você que é. Vocês que são. Eu tirei a notificação de áudio do sub. Mas... Pode deixar que eu vou ficar de olho aqui. E se eu deixar passar, gente, me avisa, tá? Por favor. Ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui tá tudo certo, né? Áudio em inglês? Não. Use o áudio em inglês nos diálogos em vez do idioma do sistema. Não, tá ligado? Não, deixa o... Legenda. Não, do jeito que tá, tá ótimo, família. Vambora iniciar. Larats, obrigada pelo sub de presente para o Daniel. Muito obrigada. Ó. Vou ter que sair metendo o cacete em todo mundo aqui, mano. 125. Atenção. Interrupções não agravadas estão afetando a linha do... Vamos lá. Tua tarefada era a sede da campanha. Você fez as compras para o jantar? Te manda a lista. Pode deixar, mãe. Obrigada. Aí o Miles tá... Agasalhado. Tá frio. Em New York. Tá levando em New York. Ah, que jogo lindo. O que é isso, gente? Olha lá. Rio Morales for City Council. Olha aí, ó. Quem é Rio Morales? É algum parente dele? Tá tentando se eleger aí, né? Como City Council. Valeu. Vambora. Isso é muito louco. Que foda. É ele, mano. Ele é o Spider-Man. Eu te ajudo. Ah, e agora que virou o super-herói que ia ajudar todo mundo? Você por acaso vai colocar o novo Spider-Man também? O frangão? Ah, talvez. É que o original é o cara, sacou? Coitado. Aí, a mercearia do Theo é por aqui? É, é aquele letreiro amarelo ali. Não tem erro. Vai que ele surpreende, né? O frangão foi foda, né? Coitado. O combo já tá saindo. Vamos nessa. Vamos nessa. Que lindo! Caraca. Ih, gente. Eu vou ter que aprender os comandos aqui. Eu não sei o que é nada, né? Todo jogo é um comando diferente, mano. Eu fico noidinha. Caralho, bicho. Que jogo bonito, mano. R2 para se balançar. Ihuuu! Vamos! Vamos! Ahn... Ahn... Eu vou avisar minha mãe que eu vou atrasar Gente, isso é muito foda Oi mãe, sim, mas é... A mercearia tava sem leite de coco Eu vou numa loja do centro, tá? O que eu tô fazendo? Lançador de teia, né? Não vou lançar nada não Ah, obrigada Mas não vai caminhar O comboio da prisão deixou o trânsito horrível Ah, pode deixar, mãe Não irei Verdade Até a janta, mãe Gente, isso é muito foda Caralho, parece que eu estou voando O que eu faço agora? O que eu faço agora? Olha isso, olha isso Chate, eu estou em êxtase Porco-aranha, porco-aranha Ah, eu vou cair Pressione o X pra pular Em seguida R2 Tá, tô apertando Eu tô caindo aqui, moço Moço Meu Deus do céu, mano Que aflição Caralho, isso é muito foda, gente Meu Deus do céu Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Segura Tá, calma aí, calma aí Pera aí que a mãe tá prendendo Menina, é longe, né Caralho, bicho Isso é muito legal, tá Vamos pra mid-tal, então Como é que eu acelero? Em direção à parede Segura R2 Para executar uma corrida Na parede Ah Peguei, peguei Peguei a manha Olha Tá maluco Isso é muito foda Cara, isso é muito legal Meu Deus do céu Que jogo Chegamos, família Eu não queria falar nada, não Mas eu tenho um casaco Igual o dele Eu vou já me caracterizar Como você tá Bebendo Com muito, muito cuidado Tá bom Hora de ir Alex 2 a caminho Com carga pesada Certo, Alex 2 Nós vemos você Essa É uma operação importante Pra caramba Centenas de criminosos Cogiram da balsa Ano passado Agora é hora de devolver eles A polícia não vai se arremiar Muito menos com o nosso Convidado especial Tem muita interferência aqui Um dos caras que ajudou O doutor Ó, que daí? Acho que sim Pode ser o Vulture Pode ser o Scorpion Pode ser alguém maior Tá bom Temos um problema Pera aí, Miles Eu dou conta, Pete Relaxa Miles, não Ah, lá vai o Miles fazer bosta, gente O jovem, né? Sempre Jovem Tem que fazer Jovemzice Corre de pra dois Três Deu super bom Deu super bom Elix 2 caiu Nenhuma morte Carga comprometida Equipe de emergência enviada Aguarde, Elix 2 Pete foi mal Desculpa, cara Foi sem querer Relaxa A gente consegue Só temos que conter Antes que... Ih Quem é? Quem é? Quem é? Olá Puta merda E agora? Como que eu vou matar Esse bicho, meu Deus Só sem soltar teia, moço Vixe Olha a missão Que ele me deu Ah O Homem-Aranha Ele não mata ninguém, né? Ele só Eita, caralho Assim Toma Toma Consegui Consegui? Ai, ó Vixe Alayou, hein? Ai, o que que eu fiz? Ai, meu Deus do céu Ó, ó Não tá ruim não, hein, família Sério, você ia se dar muito bem É uma carreira nova Nossa, ele manda muito Como são as ruas, Spider-Man? De verdade? Meio assustadoras A nauna maior Não cabe esse grandão tão de pé Que loucura Ele é uma obra de arte Mano É tudo no soco Eu acho que eu encontrei meu jogo Calma aí Não, 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 não Como assim? Ah, eu tenho certeza de uma mão Sim, aqui Tá livre? Meu espírito nadaril Tá muito inteiro Esse ano, Alexei Olha o outro fazendo selfie Isso é hora, menino Como sempre é um jovem, tá vendo? Fazendo lezeira Ai, que lindo, gente Putz, esse é meu jogo, mano É Natal É Natal e é só no soco, mano É, puta, meu jogo demais O Rhino fugiu Perfeito Muito obrigada pelos três Gente, ele é muito rápido Calma Como é que eu faço Essa pataquada aqui? Eita, travou Pressura R2 Para executar o impulso Não, menino Desce daí Tá maluco Gente, eu tô Tô pegando a mãe ainda Desse negócio Calma aí Caralho Calma Se balança na teia Como que eu faço isso? O que que eu tô apertando Que ele tá travando? Turma, a gente tá indo Tirou 10 por espetáculo Mas zero Por reduzir destruições Destaque do bar Que amanhã vai ser dos pontos Sorte a nossa Se o pior que sair disso Fora uma manchete ruim Quem se levou pra cá? Ai, droga, droga Festa de inverno Bitch Tá começando a dar ruim, cara Me perdi Me perdi A gente vai deter ele Porra Quase Nossa, volta lá de trás É Isso vai ser um problema Pra mim A longo prazo Ai, droga, droga Ai, droga Ai, droga A festa de inverno Tá começando a dar ruim, cara Não pensa assim A gente vai deter ele Se agirmos juntos Vai, seu idiota Essa é a parte mais fácil Estamos só começando Ai, meu caceta Ah, não é? Bitch De zero a dez Como a gente tá indo? Tirou dez por espetáculo Mais zero por reduzir destruições Destaque do bar Que amanhã vai ser dos pontos Sorte a nossa Se o pior que sair disso Fora uma manchete ruim Ai, droga, droga A festa de inverno Bitch Tá começando a dar ruim, cara Não pensa assim A gente vai deter ele Se agirmos juntos Falando nisso Você tem uma mão aqui? Sim Sim Pode deixar Consegui Porra Beleza, beleza Beleza Peguei Peguei a manha do negócio Se segurem, setinho Carai, tá destruindo o shopping Todo dia Em pleno Natal, mano O maior comunista da história Inimigo do capitalismo absurdo Simplesmente o maior inimigo Do capitalismo, mano Rhyno Ai, caralho Ah, ele só quer curtir o Natal, gente Não vou julgar Eu fui pro lugar errado Calma, calma Calma Eu sei, eu sei Me perdi Imagina não, mãe É, impressão Sai daí, menino Pô, eu fiquei presa Eu fiquei presa Ô, gente É mesmo essa parte A mais fácil, é? Ô, por que que tá travando, irmão? Para com isso Oi, mãe Sim, leite de coco Eu ainda tô tentando achar Tá sendo uma aventura Você tá correndo? É, foi mal Tentando pegar o trem É, não vou ligar pra mim Encontre o rei de Baldinó Por favor Tá, mãe Te amo muito Eu também tinha É agora um, Camiles Temos que deter ele Já tô indo Porra, consegui Meu Deus do céu Ai, meu Deus Não, não, não Eu tô bem Eu tô com ele Tá bom, indo pra aí Mas olha a situação Cara, morar em Nova York É um problema, né? Um minutinho Lá veio pro cacete Com essa galera Aqui mesmo E aí Tá querendo muito isso Dica pra polícia Talvez seja melhor Não levar lança-granadas No próximo comboio Ou melhor Não leva pra lugar nenhum Tá legal isso Cai fora daqui, Spider-Man Tá piorando as coisas Mano, eu tô tentando te ajudar Sai! Eu fico nervosa, mano Prazer Você tá na primeira Mais gente no topo Tá bom? Tá bom? Oh? Não vai se safar dentro Prit, a coisa tá ficando bem aqui A polícia e os fugitivos tão atirando Ajuda a polícia Eu consigo aproveitar Mais um pouco O Pete tá lutando comigo Eu tenho que detener esses caras A polícia tá cercada Meu Jesus amado O Pete não pode perder Ele nunca perde Pra onde é pra eu ir? Eu me perdi Trai, velho do chão Pegue Miles, eu preciso... Pete, Pete Aguenta aí, cara Aguenta Muito foda esse jogo, mano Tu só sai no soco com todo mundo É meu sonho realizado Nossa, eu já amei Gente, como que eu vou matar esse moço? Acorda, cara Acorda, cara Esse Spider-Man quebrou Eu gostaria de trocar por um novo Que porra é essa? Ali, ô Caralho, gente Olha isso, mano Como é que eu tô fazendo isso? Eletrócitos? Algum tipo de indução de campo? Você é sobrevivo? Mas seu mentor merece Que surpresa? Eu sou uma palavra diferente De esmagar Tá explodindo esse horário? Quero ver você tentar me impedir Ninguinho Ninguinho? Ele me chamou de Ninguinho Sai, 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 sai Sai, sai Para de apertar no menu Tô nervosa, porra Olha ele, olha ele, olha ele Olha ele, olha ele Olha ele Tô nervosa Mano, que jogo muito foda Porque vocês não me falaram Para jogar ele antes Para entender só É, seu merdinha Sai daqui, sai daqui, sai daqui Miles, a gente vai morrer Na próxima Tu segue o baixo E dupla a sua pena, cara Curte o sol quadrado Você não vai me deter Eu morri? Puta que pariu Mentira que eu morri, mano Sai de cima Você Não vou, é? Metade da cidade Você não se importa? Ele não se importa Homem-aranha Toma Na moral, cara Correr atrás Você tem uma cidade Parece uma caça Caça-pato Caça-pato? Caça-pato Não Eu odeio caça-pato Não 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 Que lindo Isso, mano Esse negócio meu de fogo, meu elétrico, dele, muito foda! Oh! Você tá vivo? Quase. Que isso? Os Stormtroopers chegaram. Gente... Nossa, só... O que é isso, Simon? Uma vibe meu de vilão, mano. Não me dá spoiler! Muito prazer. O prazer é nosso. Ah, foi mal. A gente destruiu sua propriedade. Não, fizeram um favor. Acabamos de comprar um lugar e íamos derrubar tudo pra reconstruir. Mas vocês foram mais rápidos. Queria agradecer. Os dois. Derrotar o reino. Sozinho. Aí, ó. Você vai longe, amigo. Valeu. Mas ele ainda é perigoso. Que nada. A gente segura ele pra polícia. Sabe, sempre achei que essas super tropas são um exagero até... Um algo assim acontecer. Ah, o dever me chama. Ó, foi muito bom conhecer vocês. Mano, ele não me passou uma vibe boa. Não pode spoiler, chat, pelo amor de Deus. Tá certo. Vamos embora. Deixa a polícia sumir agora. Tá. Tá, ok. We're here for you. A cara dele. Oxe, vai pra onde? A gente tá. O que é isso? Uma pizza? O que é isso? Presente de Natal. Nossa. Achei que era uma pizza. Vamos, cara. Ok. Eu prometo fazer tudo ao meu alcance pra proteger a cidade. Eu prometo. É isso. É sério esse juramento? É claro. Imagina que eu acabei de inventar. Te vejo daqui umas semanas, Spider. O único Spider-Man de Nova York. É isso, chat. Agora a responsabilidade está toda nas nossas costas. Meu Deus do céu. Sou o único Spider de Nova York. Vai, não faz burrada. Mano, a trilha sonora desse jogo é incrível. Confira o seu lançador de T. É concluído. Vamos. Para. Olha, eu tô amando a música, mas depois pra eu subir como corte no YouTube vai me dar dor de cabeça isso, tá? Pra acessar a árvore de habilidades. Olha aí, aumentando a saúde. Dando corpo a corpo. Velocidade de balanço. Incrível. Vamos ver. Ah, nossa. Tem bastante coisa pra conseguir aqui. Você subiu o nível e ganhou um ponto de habilidade. Beleza. A ponto de habilidade são conseguidos para ganhar pontos de experiência suficientes. Conclua missões e derrota inimigos para ganhar... Tá, beleza. Destaca uma habilidade de segurança para desbloqueá-la. Ok. O que a gente tem aqui? Esse daqui é o soco Venom. É isso? Que a gente já conseguiu. Esse daqui é o quê? Aumenta o alcance do dano da área do soco Venom, permitindo que mais inimigos sejam atordoados por Venom Impacto. Pressione ele um X para lançar inimigos próximos para o A. Desarmando. Desarmando é bom. Dobra a duração do atordoamento Venom em inimigos. Uau, acho que eu vou nesse aqui, né? Cadê? Não dá pra pegar ainda? São quantos? Ah, achei que eu já dava pra pegar. É chate. Ops. Tá bom. Beleza, vamos ver nossas missões ali em cima, então? Tá bom, irmão. Já entendi. Eu não sei... Ah, tá ali, gente. O que é pra eu pegar. Pô, vocês também, hein? Não é isso aqui? Desbloqueia é a primeira. Tem que ser o primeiro? Mas não tá desbloqueado já, estranho? Oxa, achei que ele já tava desbloqueado. Tá, beleza. Vamos. Peraí, peraí, peraí. Eu quero ver minhas missões. Beleza, o próximo é esse aqui. Presente de despedida. Vambora. É, mano, não acredita nisso. Onde é que você tá? Você entrou no AP de boa? É, sua mãe me deixou entrar. Eu já espalhei minhas coisas pelo AP. Agora eu tô no parque, tomando um mar fresco. Perfeito. Bola no anfiteatro. Eu quero te mostrar uma coisa. Mano, é coisa de spider? Por favor, fala que você tem um pedaço do chifre do rino. Sei lá. As fotos que eu vi da luta são uma loucura. É coisa de spider, sim. E é bem melhor que um chifre. Ah, tô amando suspensos. Cheguei. Cara, isso é muito foda. Eu tô chocada com o quanto a jogabilidade é boa. Meu Deus do céu, mano. Olha. Tô chocada, mano. É muito gostoso de jogar isso. Isso porque eu nem sei jogar direito ainda. Ó. O que é que tá nos perigos do anfiteatro? Mano, isso é muito foda. Caralho, isso é muito foda. Não, eu não joguei o primeiro, mano. Tudo pra minha novidade aqui. Eu vou me acostumar com isso. Aí, olha. Se liga. O presente de Natal do Spider. Abre aí. Mano. Veste aí. Eu dou cobertura. Ah. Cara, é o meu novo... Como fala? É o novo suit. Nunca viram alguém trocar de roupa no Central Park? Pera, deixa eu desligar. Pronto. O frio. Como ficou? Nossa, tá lindo. Nossa. Traje, isso. Pronto. Agora a outra foi alfabetizada em inglês. Não sabe mais falar, né? Parabéns e bem-vindo ao seu primeiro traje. Muito foda. Bloqueamos o primeiro traje. Vamos. Traje pode ser equipado no menu trajes das páginas. Trajes. Muito bom. Bom demais. E é só metade do presente. Cadê a outra metade? Eu te aviso quando eu achar. Gente. Bem-vindos ao Apenas os Fatos. Comigo, seu apresentador de confiança, J. Jonah Jameson. O quê? O Pete configura o traje pra tocar o programa do Jameson? Que masoquista. As notícias, ouvintes. Meu especial de Natal foi cancelado por causa do caos humilhado pelo justiceiro. Mascarado. Deve ter coisa melhor. Ah, a galera tem falado bem desse. Oi, eu sou a Denica Hoth e esse é o Denicast. Denicast. Hoje eu falo sobre as pessoas que fazem a diferença na nossa cidade. Qual é o assunto de hoje? Ah, corretor de favor... Cai, cai, cai. Me chatelei. Não era quem inventou a reprodução automática nos vídeos da internet? Não. É óbvio que vamos falar da vitória dos Spiders contra o Rhino. Me inscrevi. Denicast. Meu novo podcast preferido. Hahaha. Gente, eu tô apaixonado por esse jogo, é isso? Vou ficar até meia noite jogando. É aqui. Pelo visto, o Pit deixou vários equipamentos. Ah lá. Treino holográfico? Treino holográfico? Os desafios são espalhados pela cidade. Cada um cobre um movimento ou técnica nova. Esse aqui é focado em improviso acrobático. Se posiciona pra começar. Como assim? Treino holográfico? Ah, eu tô dentro. Primeiro, combate aéreo. Enfrentar o inimigo. Seu jeito é ótimo pra ganhar vantagem. Agora, ataque em polícia garoa. Ah, entendi, entendi, entendi. Agora, um dos meus favoritos. Chute suspenso. A tecnologia holográfica é top. Com as peças certas... Karius é muito legal mesmo. Ah, calma, eu tenho que pular, né? Apague. Outra mão que faz a vida. Desarmar. Volta, menino. Amei isso. Nossa, bom demais. Aí, ó. Pula e já dá-lhe o cacete. Nossa, bom demais. Vamos. Pera, cadê o moço? Tá. Nossa, gente, isso é muito foda. Eu tô chocada. Foda-se. Fiz o que deu na minha cabeça. Gostei, gostei, gostei. Gostei, gostei, gostei. Vai, vai, vai. 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 Mano, simplesmente o melhor jogo da história. É, ele tá se defendendo. Ele tá se defendendo. Toma. Nossa, que isso. Você não acha que eu vou lembrar? Você não acha que eu vou lembrar? Você não acha que eu vou lembrar dos comandos? Ah, droga. Atoquem e peguem aquilo. Vocês estão querendo levar na fuça? Ah, é? Ah, então bora. Acabem com o Spider e peguem o equipamento. Pra informação de vocês, isso é a tecnologia oficial do Spider-Man. É proibido revender. Não, tô apanhando, tô apanhando pro fantasma? Tá de sacanagem. Isso não foi uma piada. Isso daí foi um fora. Vai pra desbrotando. Logo você vai esloar como um bom. Você tá morto. Traz ele aqui pra baixo. Agora. Não, eu morri. Gente, tá de sacanagem. Eu morri, mano. Ah, é? Ah, então bora. Acabem com o Spider e peguem o equipamento. Vamos nadar na grana, vendendo isso aí. Pra informação de vocês, isso é a tecnologia oficial do Spider-Man. É proibido revender. Eles são transparentes. Como eles são transparentes? Eles são transparentes. Não se esqueça. 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 Aí, Deus. Ó. Morre. Isso não foi uma piada. Isso daí foi um bora. Vai lá. Vai ligar só. Leve contra o país. Vai com o meu. Eu não vou mais. Eu não vou mais. Eu não vou mais. Eu não vou mais. Não, porra. Ei, vocês viram que eu desviei? Desviei bem mais dessa vez, tá? Querendo levar na fuça? Ah, é? Então bora. Ô, por que que tá travando, mano? Desculpa, men. Vamos nadar na grana vendendo isso aí. Da informação de vocês, isso é a tecnologia oficial do Spider-Man. É proibido revender. Eles são transparentes. Como eles são transparentes? Isso não foi uma piada. Isso daí foi um bora. Sai, seus caralhos. Desculpa, gente. Desculpa, gente. Eu vou afastar com você. Eu vou afastar com você. Não! Não, não é possível, gente. Então eu não tô desarmando eles? Vai, seu desgraça. Morre, mano. Meu Deus. Eles são transparentes. Eles são transparentes. Isso não foi uma piada. Isso daí foi um bora. Caralho. Aí sim, hein. Agora, pai. Agora não é possível, família. Você já era! Você já era! Morre, você já era no lado. Morre, você já era no lado. Aí, não é possível, mano. Agora foi! É, eu tô no silestrenando. Já era desses ladrões. Vamos! Agora vou consertar o simulador. Falha crítica no circuito aéreo... Aí sim, aí sim, aí sim. Deixa eu reiniciar, Bios. Legal, deu certo. Ah, Pit fez desafios de furtividade, balanço e combate. Vou dar uma checada assim que eu puder. Hidratem-se. O que é isso? É o mapa? Desafio de combate... Ahn... Tá. Isso aqui é o mapa da cidade? É isso? Ah lá, o Central Park. Ah, aqui tem o que que eu vou desbloquear em cada lugar? Tá. Beleza. Mapa do Brooklyn? Boa. Vixe. Toda hora um BO pra eu resolver, chat. Vai ter poderes novos? Acho que é um tipo de descarga bioelétrica. Ou eletricidade estática à sua precarregada. Tá. Vamos bolar um nome. Cal... Poder Venom. Porque ele é arte, sacou? Ah, tá. Ficou legal. Eu tenho que ir. Plaza primeiro, depois casa. Lembra, poder Venom. É da hora. Vai por mim. Ha, 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 ha. Caí, caí. Ui. Eu posso ir andando pela rua assim? Tipo, ah... Passeando. Tipo, oi moço. O que esse moço está fazendo aqui? Tem que chegar em casa antes do jogo começar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem alguma coisa acontecendo aqui. O que é que esse moço quer? Ah, eu posso escolher o que eu vou fazer agora? Hoje eu estou transmitindo ao vivo da longa fila para o meu exame de cidadania. E eu vou responder mensagens dos fãs. Primeira. Jump set, Erika. Ah, eu nasci em Fujo, na China, mas vim para Nova York com seis anos. Próxima pergunta. Olha isso, mano. Isso é muito legal. O que é esse diálogo que está rolando aqui no nosso ouvido, gente? O podcast dela é muito engraçadinho. Parabéns. Muito foda, olha a Lília. Ui. Então eu pensei, e se todo mundo tivesse uma amiga assim? E se eu pudesse ser esse amigo? É por isso que eu estou aqui. Estou em outro lugar, tá ligado? Cheguei. É, Beatriz, eu prefiro também ir desbloqueando as secundárias, porque eu tenho um negócio que, mano, quando eu zero um jogo, quando eu zero a missão, a função principal, função não, né? A história principal dele. Cara, eu perco um pouco do tesão em ficar fazendo as secundárias que faltaram, sabe? Quando for ativado, esse reator vai fornecer energia suficiente para todo o Harlan. Você deve estar pensando, Simon, como isso é possível? E a resposta? É o Nuformen. Mano, ele é muito vilão, mano. Dá-me dar spoiler. Mano, esse cara tem muita cara de que não dá para confiar nele. Ixi. Ixi. Ah lá. Ixi. Treta, hein? Treta braba aqui, hein? Ah lá, o Nuforme. Puta que pariu. Treta, confusão. Quem é esse moço, mano? Ixi. Pois é, né? Caralho, são vários. Me fodi. A tecnologia deles é surreal, mas o B não destrói elas. Meu poder B não destrói as armas deles. Pelo menos até se regenerarem. Não, só tem. Vai daqui. O Harlan vai lá para cima. Bora, levanta. Levanta. Eu não conhecia vocês. Da hora esses bastões brilhantes. Ele quebrou o Guerva. Burro. Burro. Você é burro, irmão. Não dá-se para a gente. E o poder B não inutiliza as armas deles por um tempo. Vai. Oxi. Eu estou apertando para dar o soco no negócio. Para a gente. Porra, esse soco, então, ele é o badalo. Mas enquanto eu não consigo dar ele, né? Tome. Onde que está a pessoa que morreu aqui, o moço? Vala. Cadê? Quem que está me atacando, gente? Ah, vocês estão aí, seus fela da puta? Espera aí. Espera aí que o pai está chegando. Já, já. Deixa eu só acertar a mira. Olha, na hora eu saí, hein? Porra, eu estou soltando o meu negócio. Sem nada. Ah, galera. Calma aí, né? Espera aí. Olha. Vala-me, pai. Ele é muito foda, tá? Aí, ó. Então, a mira aí não mata ninguém, né? Verdade, verdade, verdade. Olha. Ih, olha lá ele. Está sabendo, mira anha. Não! Não morre, não morre, não morre, não morre. Vambora. Não pode vencer, hein? Não sei. Você não é? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Socorro, caralho. I'm nervous. Sai, 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 sai. Sai. Boa. Boa, 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 boa. Ah, vocês estão ali? Aí, seus fela da... Como eu chego aqui embaixo? É, não dá pra eu morrer, né? Senão eu fico sem o jantar da minha mãe. Eu fico sem o jantar da minha mãe. Ah, cala a boca, moça. Tu tá me irritando, porra. Eu tô perdendo a janta da minha mãe. Tô perdendo a janta da minha mãe pra essa pataquada aqui? Tá maluco? É, receba. Toma. Tô perdendo a jantar da minha mãe. Toma. Vai ter que ser otário. Gente, é o... É o meu jogo, mano. É isso. É mesmo E não destruiu o porquê então ainda Ei Eu tô... Meu filho, tu não tá entendendo Eu joguei The Last of Us 2 Eu matei o furúculo de cu Tu tá maluco Tu não sabe o que tu tá falando não Olha lá, olha ele Sai Nem eu de vocês Se fuder Bora, 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 miranha Vou morrer, chat, eu vou morrer Chat Chat, e agora? Como é que eu vi isso, isso aqui? Eu posso jogar a bomba? É mesmo, né? Aí, olha lá Lançadores de teia Como é que eu lanço isso? Não tem a menor chance de eu morrer E perder o jantar da minha mãe Não tem, não existe isso Sai, 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 sai Morri? Perdi a janta Perdi a janta de mamãe Não pode, só gente Não pode Já deixaram Porque eles são ruins pra caralho Vamos hoje Vem, sem merda Satjamba Tá Agora Não Não Cês aceitam devolução? Ele tá fraco! Quem tá fraco aqui? Com licença. Oh, gente! Ai, meu Deus. Puta que pariu, caralho. Enfim no... Não, 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 não... Não, 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 não. Ele tá fraco! Eu vou pegar a fã! Ele tá fraco! Ele tá fraco! Olha! Gente, eu não consigo nem falar enquanto eu tô jogando isso. Mano. Olha só. O que que é isso? O que é isso? Acabou? Eu ganhei? Eu ganhei! Gente do céu, eu consegui. Cadê? Pra onde que eu vou? Tô perdidinha. Nossa! É, vamos pra casa comer. Bora pra casa comer. Pelo amor de Deus. Ó! Arrasei. Arrasei. Pera. Isso, 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 isso. Olha o tanto de coisa que a gente ganhou hoje, família. Cheguei? É aqui? É aqui. É muito frio pra me trocar aqui. Porto Rico! A família do Miles Morales é de Porto Rico? Eu não tenho essa informação. Ah lá. Sim? Tá lindo. Tá lindo. Aí é isso. Aí agora a gente vai curtir o Natal? Meu Deus, é o meu sonho se tornando realidade. Mas antes, eu preciso fazer um xixi, chat. Tô apertadíssima.